Ele foi um homem que sempre foi muito autêntico, muito corajoso, polêmico, muitos dos pontos que ele defendia eu não concordo, outros concordavam, mas especialmente a defesa da democracia foi um marco importante da sua vida pública. E sinto também triste por perder um amigo e um homem público que certo ou errado se destacou pela coragem, pelo espírito público e pela honestidade de propósito. O Brizola, como eu dizia, era movido por idealismo, era um político que tinha um sentido de missão. Ele achava talvez que fosse um homem predestinado a se dedicar à coisa pública, à defesa dos interesses do país e isto, certo ou erradamente, nem sempre eu próprio que sou do PDT, nem sempre concordava com ele. Acho que faltou ao Brizola uma espécie de adiornamento, de atualização das suas ideias, ele ficou muito apegado a um ideário que já estava, eu acho que em parte, ultrapassado pelas mudanças que se operaram no Brasil ou no mundo. Ele não fez isso, talvez ele se julgasse até como um traidor da sua própria história, se mudasse. Daí a sua extrema coerência. Leónel Brizola simboliza hoje toda uma época da política brasileira, em que começou com Getúlio Vargas, e que trouxe para o Brasil realmente o grande sentimento de nacionalidade, de brasilidade e de desenvolvimento também. Representou também a época em que a política se fazia com muita paixão. Ele era um cidadão republicano na correta acepção do termo. Em segundo lugar, de um homem coerente. Ainda que dividindo suas ideias, não posso deixar de reconhecer, de muitas de suas ideias, não posso deixar de reconhecer a sua coerência, a sua linearidade de conduta. Em terceiro lugar, a capacidade que ele tinha de se empolgar pelas causas que abraçava. Ele era um homem que se inflamava, que vivia intensamente a causa pela qual ele lutava. E isso, a meu ver, é muito importante na política. A política não é só pensamento, mas é também a ação. E a ação viva, palpitante, que faz com que nós nos mobilizemos em favor daquilo que nós defendemos. Ninguém mais do que ele teve coragem e coerência. E vamos dizer, a sua crença na valorização da educação. O governador Leonel Brizola teve uma passagem nobre, firme e corajosa pela vida pública em nosso país. Ele pontificou, acima de tudo, pela sua luta tenaz em favor da abertura democrática, do processo político. E com o seu exemplo de destemor, de firmeza, nós temos certeza absoluta que o PDT, que é o seu partido, vai continuar a sua obra. Leonel Brizola foi um homem coerente. O tempo todo lutou pelo trabalhismo e pelo nacionalismo. Então, você podia até não gostar de Leonel Brizola, mas tinha que admirá-lo pela persistência, pela tenacidade e por ser um homem coerente em toda a sua vida. A morte do Brizola significa a morte de um ciclo. Leonel Brizola é um estilo de homem público, um estilo de fazer política, que ele representava como nunca, como ninguém, e que não tem sucessor. E o Brizola era um caudilho, mas um caudilho democrático. Era um homem que vivia com paixão, as grandes marcas da biografia dele foram a sua ousadia, por exemplo, a legalidade. Quando os militares quiserem impedir o João Goulart de assumir a presidência na renúncia do Jânio Quadro, foi ele que pegou uma rádio, a Rádio Guaíba, levou para o Palácio, e através dessa rádio, dezenas, centenas de rádios do Brasil passaram a repetir o seu som, e o Brasil se levantou, e os militares foram obrigados a regredir e a permitir a posse de João Goulart. Leonel Brizola teve uma vida pública muito intensa, Foi um homem de espírito de luta, um homem corajoso, um homem persistente, defensor intransigente de suas ideias, tinha dentro de si, enraigado, um grande sentimento nacionalista, ele transpirava o Brasil. Leonel Brizola, a gente poderia não concordar com as suas ideias, mas ele causava, o sentimento que ele mais provocava era o sentimento de admiração. Legenda Adriana Zanotto